Os dados sobre a disponibilidade de água no mundo são de amplo conhecimento. Embora o planeta tenha a sua superfície composta por 70% de água, a maior parte desse montante, 97% do total, é formada por oceanos e mares, sendo imprópria para consumo humano. Dos 3% restantes, 69,8% encontram-se em glaciares, 29% em aquíferos, 0,9% em outras composições e apenas 0,3% em rios e lagos. Diante desses números e dos sucessivos efeitos da ação antrópica sobre o meio natural, a disponibilidade de água encontra-se cada vez mais reduzida em várias partes do mundo, o que faz com que áreas inteiras tenham de enfrentar a escassez total ou parcial desse recurso. Por esse motivo, a grande questão é O que causa a escassez hídrica? A enumeração dos fatores pode indicar possíveis soluções a serem tomadas para combater esse problema. O aumento no consumo de água no mundo vem contribuindo para a diminuição da disponibilidade dos recursos hídricos. Embora a água tenha uma capacidade de renovação cíclica, o aumento do consumo pode ser maior do que essa reposição natural, gerando a escassez. Esse quadro é característico de várias partes do mundo. As causas para a elevação do consumo de água são várias. Crescimento populacional Desenvolvimento económico e aumento da produção em economias periféricas ou emergentes Aumento das atividades produtivas Aumento do consumo de produtos que utilizam muita água na sua produção E muitas outras O ser humano, na maior parte de suas atividades, precisa da água doce para garantir sua subsistência. Mesmo assim, muitas atividades antrópicas contribuem para a diminuição dessa água, principalmente com a poluição de rios, lagos e aquíferos. Em áreas de aquíferos e reservas subterrâneas, a poluição do sol o leva, muitas vezes, à intoxicação do lençol freático, afetando a obtenção de água mineral. Por isso, a conservação de algumas reservas hídricas depende também da manutenção dos solos e da sua não poluição. Não é somente a degradação propriamente dita da água e das suas reservas que afeta a disponibilidade hídrica. A natureza funciona a partir de um equilíbrio e a alteração deste equilíbrio provoca uma série de efeitos em cadeia. A poluição ou erosão dos solos afeta as reservas subterrâneas e até mesmo as águas superficiais. Além disso, muitos rios sofrem com a erosão das suas margens, causada pela remoção de vegetação, responsável justamente para impedir o avanço da erosão, que gera uma maior deposição de sedimentos no leito dos rios, causando o assoreamento. A destruição de florestas com as queimadas e o desmatamento também constituem um problema. A vegetação possui a função de preservar nascentes de grandes rios e também fornecer umidade para a atmosfera, o que origina as chuvas. Com a diminuição da cobertura vegetal em todo o mundo, a água vai tornando-se gradativamente mais escassa. As mudanças climáticas causam o aumento das temperaturas da terra como resultado da poluição e da intensificação do efeito estufa, o que caracteriza o aquecimento global. Com isso, embora o volume de água no planeta seja sempre o mesmo, o ciclo da água sofre alterações, causando secas severas e tornando a falta de água um problema ainda maior. A escassez de água chega a ser um problema, mesmo em países ou localidades do mundo que apresentam disponibilidade de água. Isso acontece por questões económicas, sobretudo em países periféricos. Onde os problemas relativos à falta de recursos afetam os investimentos em sistemas de captação, armazenamento e distribuição da água para a população e atividades produtivas. Preserve o bem mais precioso. Não desperdice água. Subscreva o nosso canal do YouTube. Obrigado por assistir ao vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho